Resenha do TJSC Olá, começamos neste ponto mais uma edição da Resenha da Semana, reunindo as principais notícias que trouxemos aqui, participação da reportagem do TJSC Rádio e também vamos trazer, como sempre, a entrevista da semana. A resenha semanal está no ar. O envio de petições durante os plantões judiciais passa a ser feito por meio eletrônico. O plantão judicial na Justiça de segundo grau passou a funcionar desde a semana passada por meio eletrônico. Agora, os advogados que precisam encaminhar suas petições ao Poder Judiciário podem fazê-lo pelo portal Essage, conforme as orientações que constam na página do TJ. No primeiro grau de jurisdição, o peticionamento durante os plantões já tinha sido feito por meio eletrônico. O servidor do TJ, Leandro Alvim, que atua no plantão, destaca que os advogados elogiaram a medida. O peticionamento físico continuará sendo feito somente em situações excepcionais e nas demandas em que não se existe advogado. Para tanto, basta entrar em contato com o servidor plantonista, cujo telefone encontra-se no portal do TJ catarinense. Repórter Gabriela Raup. Réu, sentenciado há 30 anos por latrocínio, é condenado agora por tentativa de homicídio. Um homem foi julgado e condenado pela segunda vez na comarca de Araranguá neste mês que marca o esforço concentrado da justiça brasileira em dar vazão aos crimes dolosos contra a vida. Em sessão presidida pela juíza Letícia Pavê Cachoeira, titular da primeira vara criminal da comarca de Araranguá, o cidadão réu confesso e já sentenciado há 30 anos pelo latrocínio de uma universitária, foi condenado novamente, dessa vez, por tentativa de homicídio de um companheiro de cela. O crime ocorreu poucas semanas após sua prisão pela morte da jovem. Ele foi condenado a 14 anos e 8 meses de reclusão. Outro acusado envolvido no crime recebeu pena de 9 anos e 4 meses de reclusão. Repórter Gabriela Raup. Estamos apresentando aqui pelo TJSC Rádio a resenha da semana. Magistrado da Vara da Infância e Juventude visita adolescentes em conflitos com a lei. O juiz Ricardo Alexandre Fiuza, titular da Vara da Infância e Juventude da comarca de Lages, esteve no Centro de Atendimento Socioeducativo para inspecionar as unidades e conversar com adolescentes em conflito com a lei. Esse tipo de atividade é habitual para o judiciário. Atualmente, há 38 internos em cumprimento de internação e semiliberdade. Há muito tempo, as duas unidades atendem à demanda estadual, além dos adolescentes residirem em Lages e em municípios integrantes da comarca. As medidas de internação e semiliberdade têm previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, com prazo máximo de três anos. Uma equipe técnica formada por advogada, pedagoga, assistente social e psicóloga é responsável pela elaboração do plano individual de atendimento. Assim como na Lei de Execução Penal para o Adulto, é observado o princípio da legalidade. Os adolescentes podem visitar a família. Repórter Gabriela Raup. Você está acompanhando a resenha da semana. Vamos para o intervalo e já na volta o espaço da entrevista semanal. Hoje nós vamos trazer para cá a entrevista que fez a jornalista Jéssica Valentini com o professor de Antropologia, o doutor Teófilos Rifiotes. Ele vai falar sobre a violência de gênero. É depois do intervalo aqui na resenha semanal. Um instante só, a gente já volta. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça cnj.jus.br barra conciliação e encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu Estado. Entrevista da Semana Muito bem, já estamos de volta. Esta é a resenha semanal. E agora é o espaço destinado à entrevista da semana. A gente sempre traz para este espaço aqui aquele papo que tivemos importante durante a semana. Hoje nós vamos acompanhar aqui na resenha a entrevista da jornalista Jéssica Valentini. Ela ouviu o professor de antropologia Teófilos Rifiotes sobre a violência de gênero. Vamos acompanhar essa entrevista aqui na resenha da semana. Professor, para começar, há uma questão que é cultural, que inclusive tem sido discutida nos meios de comunicação de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. De onde vem essa questão e de que forma ela interfere na resolução de casos de violência de gênero? Olha, ele é um adagio popular muito antigo e que representa muito bem como era a chamada visão da conjugalidade mais antigamente, para não dizer exatamente quando, onde a conjugalidade era uma experiência estritamente privada, não era pública. E, portanto, ninguém mete a colher significa que é nosso, não é de ninguém. O que acontece é que, a partir dos anos 70, 80, 1900, o movimento feminista em particular trouxe mais essa pauta, que se chama segunda onda feminista, que é a pauta de dizer, olha, o que é público, o que é privado, perdão, na verdade é público, porque essa relação assimétrica que havia dentro da, aspas, briga era uma relação de gêneros e isso era culturalmente construído. Então, só uma coisa, o ditado ainda persiste, mas a realidade é completamente diferente. Então, nós estamos vivendo um momento de transição, nós esperamos que seja bem rápido, mas é um momento de transição cultural, e, portanto, não é fácil identificar quando é que essa mudança vai ser produzida. Em todo caso, o sinal é esse adagio não funciona mais e quem usá-lo está querendo, na verdade, colocar dentro de um espaço privado, restrito, não público, alguma coisa que ele teme, ou ela teme, que seja publicizado. Por trás dessa compreensão, também está a dificuldade de identificar casos de violência. como saber o limite do tolerável? Eu gosto mais dessa expressão do tolerável e intolerável. Eu acho que a construção do intolerável é mais visível, é mais da experiência das pessoas do que a palavra violência. Embora ela seja de uso comum, a palavra violência, eu acho que ela presta um certo desserviço, porque ela homogeneiza muitos fenômenos. Então, a gente pode falar em violência contra a mulher, violência contra a criança, que não tem a mesma natureza, ou violência no trânsito, ou a criminalidade como violenta. Então, há um processo de homogeneização que eu acho que faz perder a capacidade de expressão da palavra violência. E sem contar que ela é também um fenômeno, eu vou dizer, atravessado por uma moralidade. A gente acompanha muito, tanto no âmbito dos operadores jurídicos, quanto nos sujeitos que são atendidos pelos serviços, como as pessoas trocam, por exemplo, a palavra briga por uma violência, porque violência agora está na lei 11.340 e, portanto, faz sentido jurídico, vamos dizer assim. Mas como os próprios magistrados, magistradas, nem sempre atuam também com essa mesma percepção. E, então, o que acontece? É que o termo violência acaba sendo alguma coisa que é homogeneizador, acaba sendo sempre alguma coisa negativa, mas não diz exatamente o que é que foi negativo. E, por outro lado, também é exterior, porque sempre é o que o outro está fazendo, que é violência. O que eu estou fazendo foi uma briga, um desentendimento. Então, eu acho que ela não contribui tão bem quanto deveria, embora seja muito usual. Eu prefiro isso. Vamos construir uma certa intolerância a atos que nós consideramos que não são atos culturalmente ou politicamente corretos. E, se você me permite, mais um detalhe, é que, no fundo, quando nós estamos falando em intolerável, nós estamos falando, realmente, de coisas importantes, que é aumento, por exemplo, do número de boletins de ocorrência na delegacia da mulher ou no juizade, não pode ser entendido como aumento de casos apenas. Tem que ser entendido dentro de uma dialética bastante complexa, que significa as pessoas estão menos tolerantes também. E, mais uma coisa, podem significar também que estão confiando mais nas instituições policiais e jurídicas. Então, eu digo assim, essa conta, violência, aumento, diminuição, etc., muitas vezes não nos ajuda realmente a construir essa ideia que eu acho muito oportuno você ter lembrado, a ideia do intolerável. Ok. Neste ponto, nós vamos fazer um intervalo e, já na sequência, a continuidade desta entrevista. Você está acompanhando a resenha semanal e, dentro dela, a entrevista da semana. Voltamos já, já com este assunto importante trazido pela jornalista Jéssica Valentini na entrevista com o professor de antropologia Teófilos Rifiotes sobre a violência de gênero. Voltamos já, já. Fique ligado. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte. e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Ok, já voltamos com a resenha semanal e, dentro dela, este espaço para a entrevista da semana. Nós estamos ouvindo aqui a entrevista feita pela jornalista Jéssica Valentini com o professor de antropologia Teófilos Rifiotes e o papo é sobre a violência de gênero. Vamos continuar acompanhando essa entrevista. Quais seriam as alternativas para solucionarmos casos de violência de gênero? O que mudou nesses anos todos? Estou falando de 2000, até 2000, hoje estamos em 18. Acho que houve muita mudança e o que é intolerável cada vez mais está ficando claro para a sociedade. Só que não é igualmente claro para a sociedade. Não é uma questão que pode se dizer agora menor. Ela tem que ser encarada sempre como devido à importância e a importância dela hoje não é menor do que era há 10, 20 anos atrás. Não quer dizer que hoje tenha uma tolerância menor. Não. Hoje a intolerância cresceu. Mas o que eu quero dizer é que se você baixa a guarda e baixa a guarda em todos os níveis, não só no judiciário, mas baixa a guarda na formação nas escolas, nas relações interpessoais, na valorização do salário das mulheres, por exemplo, etc, etc, etc. Se você não faz todos esses movimentos, a legislação não cura. É imaginar que o estatuto do idoso foi capaz de mudar a condição do idoso no Brasil, que a lei Maria da Penha modificaria essas relações. Ela não é capaz de produzir novos sujeitos. Professor, para finalizar, a solução então seria algo interdisciplinar, uma união de esforços entre o Estado e a sociedade? Nós trouxemos uma colega, trouxemos, ela veio com recursos canadenses até aqui em Florianópolis e nos falou sobre Casa Abrigo, também em 2007, se não me engano. E a professora que veio falar sobre Casa Abrigo, eu até fiz a tradução da apresentação dela, recebeu uma série de perguntas e todas elas eram dirigidas à ideia é o Estado que assume, é o Estado que paga, é uma instituição pública e a resposta dela era não. As instituições que atuam, pelo menos no Quebec, que é uma província do Canadá, as instituições que atuam no Quebec são associativas, tem federações, associações de grupos, movimentos sociais, populares, que colocam um programa em ação. E esse programa, ao longo do tempo, é acompanhado também pelos órgãos públicos que, em vendo efetividade nas avaliações, começam a investir recursos. Então, o meu trabalho agora, em 2016, 17, que eu estive de novo lá, era fazer uma pesquisa junto com essas instituições, saber como esse espírito associativo assumiu muito do trabalho que no Brasil a gente quer sempre passar para o Estado. É o Estado que tem que fazer isso, é a responsabilidade do Estado. Eu acho que lá as pessoas assumem mais a carga de construir uma mudança social. E, no Brasil, nós, de certa forma, estamos transferindo para o judiciário essa capacidade. Do meu ponto de vista, é como se a gente acreditasse que, no Brasil, acreditasse que o judiciário, o normativo, fosse uma alavanca para mudar o mundo. Sabe? A alavanca do Arquimedes. Me dá uma alavanca, um ponto de apoio e eu vou mudar o mundo. Mas eu acho que, ao invés de, considerar como uma alavanca, ela é uma alavanca, mas eu acho que o mais interessante seria concentrar na ideia de que ela é também uma arena. Uma arena. Por que é uma arena? Porque a alavanca é mecânica simples. A arena é um lugar de disputas. Então, até hoje, nós temos magistrados que atuam de forma diferente, mesmo depois que o STF determinou, em 2012, que era uma ação incondicionada. Para não falar no período entre 2006 e 2012, que havia muita discussão. Então, você tem leis, como essa, de 2006, que só em 2012 ganhou o seu caráter mais global. Eu acho que isso é uma prova de que nós temos que atuar uma forma mais ampla. Então, não tem uma única solução. O importante é abrir possibilidades, que a sociedade participe mais, participe, inclusive, associativamente, que o Estado reconheça essas associações como importantes para a mudança. E aí, eu volto ao último capítulo. A última vez que eu fui no Canadá, em 2017, eu fiz também para um grupo de operadores de justiça alternativa, o Equi Justiça, eu fiz um curso sobre conflito. Porque o que nós, na verdade, não queremos são aqueles atos que ultrapassam o limite. Mas o conflito, eu estava discutindo com eles, faço isso também na academia judicial aqui no meu curso, eu discuti o conflito como uma coisa positiva, uma coisa produtiva. O conflito não é o problema. O conflito é a expressão de tensões e de problemas. E se está colocando na mesa, se está havendo expressão, nos dá uma chance de atuar. Então, a coisa mais importante para mim é multiplicar serviços. Então, o serviço de justiça restaurativa é, em certos casos, ou de mediação, é, em certos casos, para a violência, vamos chamar de gênero, pode ser útil, mais até do que o criminal. Então, a minha ideia é um pouco a multiplicação disso. É como se fosse uma rede social que permite que esses peixes não passem direto, que tente dar suporte a essas questões. Muito obrigada, professor, pela sua entrevista. Eu que realmente agradeço pela oportunidade e espero que os debates que vocês vão trazer contribuam para que as pessoas possam avançar nos seus próprios pontos de vista. Muito bem, foi a entrevista da semana dentro da nossa resenha. A jornalista Jéssica Valentini conversou com o professor de antropologia Teófilos Rifiotes. O assunto desta entrevista especial foi a violência de gênero. Foi a nossa entrevista nesta resenha semanal. Mas olha, estão chegando ainda muitas notícias nesta resenha de hoje. Magistrados e técnicos da SEVIDE, do Tribunal de Contas, participam de debates e discussões de Fórum Nacional. A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a SEVIDE do Tribunal de Justiça, sob o comando da desembargadora Salete Somariva, participou do décimo Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FONAVIDE, realizado em Recife. O evento foi organizado pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, pela Assessoria de Comunicação Social e pela Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O Fórum busca realizar justiça e garantir a efetividade nacional ao promover ações que resultem na prevenção e no combate eficaz à violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio do aperfeiçoamento e de troca de experiências entre os magistrados que o compõem, bem como de sua participação ativa nos órgãos responsáveis pelas políticas públicas que dizem respeito à matéria. Repórter Gabriela Raupe. Diploma nas mãos vai ajudar mais de 260 jovens do programa Novos Caminhos. Mais de 260 adolescentes atendidos por programas de acolhimento em Santa Catarina vão dispor até o final deste ano de um diploma de capacitação técnica capaz de abrir novos horizontes de vida a partir de chance de inserção no mercado profissional. Atendidos pelo programa Novos Caminhos no qual o Judiciário catarinense é participante 264 jovens acima de 14 anos participarão de eventos de formatura em 12 regiões do Estado. A formação profissional desses adolescentes é oferecida pela Fiesc e pela Fê Comércio. Repórter Gabriela Raupe. Você está acompanhando pelo TJSC Rádio a Resenha da Semana. Tribunal do Júri em Lages condena mulher a 8 anos de reclusão por matar o marido. Na sessão mais longa do Salão do Júri realizada este ano na comarca de Lages uma mulher foi considerada culpada pelos jurados pela morte do companheiro ocorrida em 2013. A sentença de 8 anos de prisão por homicídio foi anunciada perto das 5 horas da manhã do último dia 21 quase 17 horas depois de iniciado o julgamento. Ela irá cumprir em regime semiaberto. Os jurados não reconheceram as duas qualificadoras o motivo torpe e surpresa apontadas na denúncia. Repórter Gabriela Raupe. Ok, terminamos aqui mais uma edição da resenha da semana do TJSC Rádio apresentação de Marcelo Fernandes Correia com a participação da repórter Gabriela Raupe textos e supervisão da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na semana que vem mais notícias mais destaques e como sempre a entrevista da semana voltamos numa próxima. Até lá.